Música Olá, está no ar o programa Agenda dessa terça-feira, dia 8 de fevereiro. A gente apresenta o programa aqui do Zoológico, referente aos 44 anos de aniversário da Ux. A gente confere agora as principais atividades e eventos culturais que acontecem na região, com fotografias de fundo da fotógrafa Morgana Perilli. Acústico com Ana Paula Chedi de Lázaro Nascimento, hoje às 22h no Boteco 13. Projeto Rock e Cultura com Júlio Reni, palestra Histórias de Estradas e Canções, hoje às 22h no Vagão Classic. DJ Aristocrata toca hoje às 22h no Aristos London House. Programação do Ux Cinema até o dia 10 de fevereiro. Exibição do filme Megamente, às 16h30. Exibição do filme A Rede Social, às 19h30. Depressa, não temos muito tempo. Meus pais estavam loucos para me pôr para fora de casa. Você está destinado à grandeza. Era muita pressão para um bebê de oito dias. Só que outra família do quadrante Blaupunkt teve uma ideia muito parecida. Foi nesse dia que eu conheci o Sr. Certinho. E então a nossa gloriosa rivalidade nasceu. Pronto, agora levantem as mãos. É, é isso aí, Metro City! Amo você, Metro Metro! Amo você, cidadão anônimo! A gente recebe no Agenda hoje o músico André Viegas. Tudo bem, cara? Tudo bem. Pois é, agora você está voltando ativa, tocando direto, né? Sim, voltando ativa você diz no sentido de tocar nos bairros, né? De Caxias. Mas na verdade eu continuei tocando, mas mais a música instrumental, né? Que é o meu foco principal, né? De carreira mesmo. Aliás, vamos mostrar o teu CD, né? Foi lançado recentemente. Aí, vindo. CD solo e é de guitarrista, né? Sim. É instrumental inteiro e tal. É um CD instrumental. Eu costumo dizer que não é bem o CD de guitarrista tradicional, aquele base solo, base solo, porque eu tentei compor músicas que eram mais como peças, assim mesmo, como músicas clássicas, assim, de repente, escritas, sabe? Partitude e tudo mais, né? Então, eu tentei fazer uma coisa diferente, assim. Você estava trabalhando ano passado mais com esse disco, então? É nos últimos dois, até três anos, talvez, eu tenho trabalhado mais com música instrumental mesmo. Mas eu gosto de cantar também, né? Eu toco nos bares e tudo mais e ali eu tenho a oportunidade de mostrar outro lado meu, que é cantando também, né? Que é outra faceta de artista. Porque eu acho que tem muita gente que nem sabe que o André Viegas também canta, né? Te conhecem mais como guitarrista. Sim. Uma coisa que acontecia muito é que quando eu tocava muito, ninguém sabia que eu tocava guitarra. Daí eu parei de tocar nos bares e as pessoas não sabem mais que eu toco, né? Olha só. É normal, né? E ano passado também vocês tiveram um projeto aprovado, né? Pelo Financiarte, por DVD do Passagem. Na verdade não é Financiarte, né? É Financiarte. Financiarte. O Passagem é do Financiarte também. Pois é, dá uma explicada como é que foi esse projeto. O projeto, na verdade, nasceu com o Gustavo. Uma pesquisa que ele quis fazer de música indígena e da música afro-brasileira, de religião mesmo, né? Daí com o trabalho pesquisado, né? Com as melodias, com os ritmos, a gente compôs um repertório, né? Que conta a passagem de uma pessoa na terra, né? Na verdade é a passagem de um indivíduo na terra. E esse show, eu digo, que a filmagem tem sete músicas que representam sete fases diferentes na vida de uma pessoa. Muito bem. Aí vocês gravaram o DVD disso, captaram as imagens, né? Captaram as imagens das músicas e depois mais, como é que eu vou dizer, imagens extras que vai ter texto também. No DVD vai ter, não vou dizer poesia, mas textos, né? Tentando falar um pouquinho de cada fase também da vida. E qual a previsão do lançamento desse trabalho? Previsão de lançamento, eu acredito que para março ou abril desse ano. Tudo vai depender da prensagem do DVD. Já tá quase saindo pra prensagem. Sim. Tá ali. E agora que tu voltou com esse repertório de noite, o que que tu anda tocando? Ah, eu toco bastante rock e blues, né? Que eu sempre toquei, tocando surf music, né? Jack Johnson, Donovan Frankenreiter, né? Que até é o som que eu vou tocar agora. Tu vai fazer uma demonstração pra gente. Exatamente. That's too bad. Vai lá, então. E aí O que você quer fazer tarde ontem à noite? Baby, não você sabe que eu não quero encontrar? Baby, por que você se levanta e vai? Baby, por que você se levanta e vai? Baby, por que você se levanta e vai? Esse show é sexta-feira, dia 18 de fevereiro, no Vagão Classic. Beleza, espero vocês lá. Obrigado, André. Valeu. E os horários de visitação aqui do zoológico são de terça a domingo, das duas da tarde até às 18 horas, até às seis da tarde. A gente confere agora outros eventos culturais que acontecem na região com fotografias ao fundo de Morgana Peri. Segundo Desbravando Nova Petrópolis, dia 12 de fevereiro, das 10 da manhã às 23 horas, na Sociedade da Linha Araripe, em Nova Petrópolis. Confraria Reinações, participação de Stuart Little, dia 15 de fevereiro às 19h30, no Duarco da Velha Livraria e Café. Audiência Pública, projeto de revitalização da Praça da Matriz de Carlos Barbosa, no dia 17 de fevereiro às 19h, no Cine Ideale, evento aberto à comunidade. Décima Segunda Festa Nacional da Vindima, de 18 de fevereiro a 13 de março, em Flores da Cunha. Campanha de doação de sangue de São Marcos, no dia 19 de fevereiro, das 8 da manhã ao meio-dia, no Centro de Saúde Nossa Senhora de Lourdes. Os doadores devem realizar inscrição até o dia 11 de fevereiro pela Secretaria Municipal de Saúde, 054-3291-1795. Programa Universidade da Terceira Idade, inscrições até o dia 25 de fevereiro, pelo site ux.br, no link Terceira Idade, ou pelo telefone 054-3218-2355. Tango Gaúcho, o melhor do tango mundial, Clube Balrum, dia 25 de março às 8h30 da noite, na sede social do Recreio da Juventude, em Caxias do Sul. Informações pelo telefone, 3223-2159. Se você é fotógrafo e quer expor seu trabalho no fundo da nossa agenda, escreva para agenatv.rux.br. Hoje o programa fica por aqui, mas a gente volta amanhã às 7h30 da noite, aqui na Ux TV. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho